Estamos começando a descer aqui a Morro do Pai Inácio em Palmeiras Agora que essa trilha vale a pena Agora estou começando a descer Quero mostrar aqui para vocês que vem, traga tênis, água e sem pressa Com pressa, cansa, 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 valendo com pressa Tênisinho Vento muito bom aqui, maravilhoso Mas vale a pena É muito lindo, muito lindo mesmo Agora se você não está com físico bom ou tem alguma coisa que não pode dar no coração Está acertando Porque é muito cansativo Estou vendo ali a estrada Branquinho lá no chão Olha os carros lá Então quando vem para o Pai de Diamantina, moldo para o Pai Inácio Lembre-se Sandália Ou tênis, lógico E água Essa escadinha aqui é só para enganar, viu O trajeto todinho é pedra Aí o pessoal aí Descendo bem devagar Está vendo Aí como eu disse Tem que se ligar aqui O trajeto aqui Ele Maravilhoso É fácil Casualmente De 1 a 10 A dificuldade é 6, 7 Nós estamos chegando aqui na primeira parte da descida São 4 partes Mas considero ele como 4 partes 4 partes e descansar Agora aí Melhor cadeira do mundo Eu vou parar agora para poder não Ficar muito grande O vídeo Valeu, valeu